O valor do novo salário mínimo está valendo desde o dia 1º de janeiro. São 92 reais a mais no bolso do trabalhador. Com esse acréscimo, o salário passa de 788 para 880 reais. Mas, o que dá para fazer com esse valor a mais no fim do mês? O que dá para fazer com 92 reais? Nada, absolutamente nada. Por incrível que pareça, tudo caro, não vale a pena. Só um milagre. Eu acho muito pouco, muito pouco mesmo. De acordo com este economista, o aumento de 11,6% corresponde à reposição da inflação de 2015. Com isso, o poder de compra da população permanece o mesmo. Então, você que está recebendo esse aumento, você tem que ter muito cuidado, não se empolgar com esses 92 reais. Mas, planejar os gastos pode fazer diferença. Uma das dicas é poupar. E com esses 92 reais que estão entrando a mais no seu salário, você fazer bom uso dele. De preferência, que você guarde, poupe, ou numa caderneta de poupança, ou guarde em casa. Guardando 92 reais, no final do ano, você vai ter 1.104 reais. É um valor que já dá para você utilizar em alguma coisa que você queira comprar. Em Manaus, 70% dos aposentados terão reajuste. Uma das pessoas é a aposentada Raimunda Soares. Diante dos altos custos, ela afirma ser complicado guardar dinheiro a mais na poupança. Para mim, não é bom, porque eu, pelo menos, compro muito remédio. Porque vocês sabem que o idoso compra muito remédio, né? Mas, em outros campos, eu tenho a ajuda dos meus filhos muito, graças a Deus. Porque a inflação sobe mais, né? Porque a inflação sobe mais, né?